Ele tá morto? Ele tá morto, Euclíciano? O jeito que ele caiu, tá morto. José Inocencio acabou sendo vítima de uma tocaia. Hoje. Eu acho que o patrão não devia de brincar com essas coisas. Então você vai lá, mais Euclíciano, levar o convite pra ele vir me beber. Por causa de que é isso? Porque eu vou tá morto em cima dela. Renascer.